Ora muito bem, ora bem-vindos a mais um podcast do Estralado, meu nome é Vasco Estralado e este é um podcast de fotografia e eu hoje, como faço anos, vou ter o telefone a tocar durante o podcast inteiro e assim que eu começo a gravar, ele começa a tocar, portanto preparem-se para isso. Portanto, se és um apaixonado de fotografia ou simplesmente queres aprender sobre fotografia, este é o podcast certo, porque eu não faço bem entrevistas aos convidados, eu mais do que isso, eu quero aprender fotografia com eles e foi por isso que eu hoje tenho aqui um convidado que me vai ensinar aqui uns truques muito especiais. Ele é fotógrafo de paisagem, embaixador da marca de filtros Nissi, apaixonado pela luz do nascer do sol e do pôr do sol, fotografa na terra e no ar, usando câmeras e drones, Pedro Grão. Esse nome, Grão Vasco, sabes quando eu penso em Grão? Penso logo no Grão Vasco. Isso é meu irmão, isso é meu irmão. É o teu irmão, é Vasco. Então estão sempre com a piada. Exatamente. Bem-vindo, obrigado por teres aceito o convite tão rapidamente, sabes que às vezes é um bocadinho difícil chegar ao contato, mas contigo foi fácil, foi tudo, já me conhecias, depois eu fiquei a saber e andaste-me a dizer que já vias os meus vídeos há 10 anos, é verdade? Antes de mais, os meus parabéns. Obrigado, é exatamente fácil. E agradeço o convite, a oportunidade de poder também falar um bocadinho. Ficaste espantado pelo convite. Fiquei espantado porque, como tu disseste na altura, portanto, fui sugerido por alguns alunos teus, não é? Exatamente, da escola, do curso. Devem, portanto, ver os meus trabalhos em redes sociais, não é? É sinal que estás a fazer alguma coisa bem. E pronto, é também algum reconhecimento em termos do trabalho, não é? Certamente. Só em termos de amadorismo, não é? E acaba por ser algum reconhecimento, é bom. Claro que sim, mas quem vai ver as tuas painhas, quem vai ver o teu trabalho, vê que amador é só porque não estás a cobrar nada. Exatamente. Porque a qualidade é profissional e é isso que eu quero começar já por aí. Tu já percebi, pronto, pelo teu grisalho, que és mais velho do que eu, mas começaste praticamente, disseste em 2015? Comecei em 2000, fotografia e mesmo paisagem em 2015, sim. Mas a fotografia já vem de há mais anos? A fotografia já vem desde, sensivelmente, 2000, não é? Quando surgiram as câmeras digitais. Ok. Foi a minha primeira câmara, uma Sony Cybershot, uma P1, aquilo na altura, aquilo era uma revolução completa, conseguimos ver-a logo de fotografia ali no visor, não é? E depois tiveste a primeira câmara que eu tive. E depois foi a 350D, exatamente. A 350D. Em 2007, tinha duas crianças pequenas, tinham acabado de 2, 3 anos e acabei por investir numa 350D, que foi uma loucura, não é? Exatamente, foi a minha, sabes que eu também recebi a minha em 2007, no Natal de 2007 e foi essa câmara que fez a diferença e que marcou tudo, foi a minha primeira câmara e foi a partir daí que tudo começou. Eu, quando vi a tua biografia, vi, olha, a 350D é a famosa, que tinha 8 megapixels, não é? Para aí, à volta disso, sim. Que era outra, a Sony era 3.1, 3.1 megapixels e foi um salto enorme e depois já com uma reflex, não é? Já com lentes intermutáveis, já era outra, já era uma coisa nova. E começaste-te no retrato? Comecei no retrato, exatamente. A paisagem, né? Em termos de retrato de família, as crianças, pronto, para acompanhar, fazer só esse tipo de... Na altura, a paisagem não me dizia grande coisa. Entretanto, em 2009, em 2010, numa viagem que fiz a Nova York, a 350D avariou. Vi lá um folheto no hotel da BIH, que é uma loja que conheces. Sim, a B&H, quem é que não conhece? É, vi lá uma de 450D, 400 dólares, não é? 400 dólares, exatamente. E na altura, isto não posso esperar, isto é uma boa oportunidade, a outra tinha avariado, foi a 450D. Pronto, mas continuei a fazer a fotografia de viagem, fotografia de registros apenas. E não mais do que isso, em 2015 foi quando fui fazer um workshop com o Nelson Favas, não sei se dizeste o nome. Não, sim, não. E acabei por... do paisagem, e acabei por ganhar ali um estímulo bastante grande. Ainda para mais tive a sorte de um dos participantes, era meu vizinho, o Bravo em Algés, o Paulo Felipa, e na altura, ganhámos logo ali uma amizade, e puxam um pelo outro, e acabou a começar aí o gosto pela fotografia de paisagem, não é? Pronto, depois a partir daí foi sempre... E diz-me uma coisa, o facto de... pronto, eu não te quero estar a chamar velho, não é? Mas o facto de teres uma... já... já eras um homem que sabia o que queria da vida, já tudo. Tinhas filhos novos quando começaste a fotografar, foi por isso que... Exatamente, foi mais por isso, exatamente. Mas tinhas mais... o teu mindset era diferente, eras mais calmo, a tua personalidade mudou com a entrada da fotografia, ou achas que a fotografia só entrou nesta altura na tua vida porque era a parte digital? Eu acho que entrou porque tinha que entrar, não é? Porque eu já tinha tido... fiz a minha formação em tecnologia e artes gráficas, no Politécnico do Tomar. E lá tínhamos um estúdio de fotografia, fazemos... tínhamos fotografia analógica, tínhamos ampliadoras, revelávamos, tínhamos câmara escura, portanto, já tinha aí o meu contacto, e cheguei a ter o contacto, mas não me despertou muito interesse o analógico, porque quando cheguei ao digital não sabia fotografar em manual, era tudo em auto e ia fazendo os meus registros, não é? Só que depois, com o evoluir, com o meu interesse, a partir de 2015, foi também quando comprei uma 70D, foi também logo ali um salto da... 450D... Temos ali uma a filmar. Exato. Para a 70D, ainda tenho a câmara, foi logo um salto e pronto, e mais uma 10-18 para a paisagem, uma grande agulada. Acabou por sempre, porque comecei a criar aquele gosto bastante grande pelo fotografia de paisagem. É interessante perceber que já tinhas tido também contacto com a fotografia e que nada, foi exatamente a mesma coisa comigo. Não tinha disputado nenhum. Não tinha. E há uma alta que diz, já devia ter começado mais... Eu comecei aos 31 anos, foi quando me ofereceram a primeira câmara e deu tempo para fazer carreira, deu tempo para fazer tudo, e ainda foi um bocadinho mais tarde até que te apareceu a fotografia. Mas achas possível vires a ser, quando digo profissional, viver da fotografia? Ou isso não está... Esse é o projeto que eu tenho. É? Tenho adiado para quando me reformar. É o meu projeto, exatamente. Ah, então já não é viver da fotografia. É poder fotografar e não precisar... Exatamente. E se vier algum, melhor, não é? Exatamente. Aparecei sempre, porque a gente sabe que é caro. Tens tido alguns trabalhos de fotografia ou...? É assim, como sabes, a fotografia de paisagem não dá para viver, infelizmente, não é? Não vendes fotos também? Não vendes fotografias? Esporadicamente, esperadicamente. Mas fiz algum trabalho em termos de arquitetura interior, mas pouca coisa. Pedem-me e eu faço, não ando à procura, não é? Porque também não tenho disponibilidade em termos de horário para o fazer. Tens outra profissão, como é? Exatamente. Faço ao fim de semana ou nos meus tempos livres, não é? Mas acaba por ser um projeto que eu tenho aqui em mente e que todo o trabalho que eu estou a fazer vou utilizá-lo depois, seja em passeios com turistas em termos de locais, de spots para fotografar, seja... Formação. Seja, exatamente, formação. Será sempre nessa... Achas que tens potencial para... Eu gosto da formação, gosto de ensinar, gosto... Isso é uma área fantástica. E com o trabalho que tu tens, com a qualidade do trabalho que tu tens, isso é muito simples tu, em três tempos, juntas dez pessoas para fazer um workshop. E a experiência adquirida é muito importante, porque agora ao fim destes oito anos já faço isto de olhos fechados, quase, não é? Claro. E acabam por... Mas se eu fizeste assim com uma... Eu já nem penso, não é? Porque chego, olho e faço, não é? Acaba por ser já a sentir e é engraçado que nós temos muitas potencialidades adormecidas que mais tarde um clique, despletam e nós começamos uma atividade nova. O teu sentido estético. Exatamente. Tudo aparece. E se mantém-se, não é? Porque também já estou ligado às artes gráficas. A tua profissão tem alguma coisa a ver com... É assim, neste momento estou ligado à sistema de gestão, qualidade, ambiente, segurança, manutenção, não tem nada a ver até propriamente... Trabalho de uma gráfica. Ok. Trabalho de uma gráfica, estou em contacto com artistas, fotógrafos também lá vão fazer os seus trabalhos. Ah, então estão ali com qualquer coisa. Estou ligado nesse... Não sou designer, não trabalho diretamente com impressão. Mas estou diariamente em contacto, porque trabalho de uma gráfica, não é? Claro. Mas acontece que já poderia ter até, como o meu pai gostou, muito de fotografia. Tinha uma Voiglander, não sei se essa marca diz alguma coisa. Sim. Com lentes Ice, que era o topo de Gabba na altura. Pronto, gostava de fazer também fotografia de família, mais família. E também, a essa altura, também não me sugeriu nada, nada, nada. Exatamente como eu. E acabou por ser agora mais tarde, não é? Mas mais tarde do que nunca, não é? Exatamente. Entretanto, que é um dos temas que eu quero mais pegar aqui na coisa, é na fotografia utilizando drone de paisagem. Isto porquê? O primeiro podcast que nós fizemos foi de fotografia com drone. Epá, e as coisas, já foi há três anos, as coisas estavam completamente diferentes, entretanto o mercado tem vindo a evoluir. Explica-me como é que entrou essa utilização de drones na... Eu sempre gostei, tive sete anos de parquedistas, atividade aérea, sempre gostei muito do ar e da vista lá de cima. Andei aqui num clube de aeromobilismo, aqui também perto, na base aérea, o Aeromania. Tinha helicópteros radiocontrolados, helicópteros de combustão, com dois metros de diâmetro de paz. Portanto, se tinha ali uma, gostava de tudo o que era, só que na altura não havia ainda a facilidade de fazer filmagens aéreas. Quem queria fazer alguma coisa, não havia gimbal, arranjava um sistema de elásticos, metia lá uma câmera para amortecer, fazia assim umas filmagens meio manhosas. Meio manhosas, mas pronto, lá ia fazendo. E era em 2000 que eu andava no aeromobilismo. Acabei por ficar... Pronto, não fiz fotografia, mas tinha o gosto em termos de aeronaves e tudo o que voava. Em 2019, quando surgiu o Mini, o Mavit Mini, da DGI, comecei, olha aqui, já com alguma qualidade, fiabilidade, também era importante. Canino, portabilidade. Canino, portabilidade, isto é que parece ser uma coisa interessante, e investi. Ainda o Mini era um equipamento de 12 megapixels, JPEG, mas pronto, já dava para fazer algumas coisas engraçadas, e pronto, comecei com o Mini, quando eles saíram, e gostei da vista, não é? Porque tudo o que é diferente do nosso olhar, tanto em termos, a nível do sol, como a nível... Tem sim, tem um impacto brutal. Tem um impacto brutal, porque nós não estamos habituados a ver essas imagens diariamente. Há esses ângulos. E o ângulo é tudo, não é? É tudo, exatamente. O ângulo e a luz. É o ângulo e a luz. Os dois conjugados, é brutal. É aquilo que eu costumo falar, às vezes a malta vai para o mirador tirar aquela foto da praxe. Eu, quando chego ao mirador, o último sítio que me apetece tirar a foto é exatamente dali do mirador. Fazer aquilo que toda a gente... Para mim é a diferença entre um registro fotográfico... Exatamente, fazê-lo. E uma fotografia, não é? E uma fotografia. E com os drones tu consegues ir buscar um ângulo, que é isso que também ajuda a chamar a atenção às pessoas. É ver, olha a igreja que não sei tanto, que eu conheço daquele sítio e que não estamos habituados a ver. E sentiste alguma dificuldade? Isto foi em que ano que tu começaste? Em 2019, final de 2019, sim, quando ele saiu. Para a pandemia, não é? Comecei, pronto, e entretanto a analisação dos drones foi cada vez apertando mais e houve necessidade de fazer formação em 2020. Fiz a formação a um A3 no Luxemburgo, que cá ainda não havia, online, tudo. E comecei, fiz-me sócio da APDRONE, que é uma associação também de utilizadores ou de portugueses de drone. E acabei por começar a entrar mais em termos da legislação, da aplicação da legislação. Esse era um ponto muito importante que eu ainda agora falava contigo, ou aqui, antes de iniciarmos o podcast. A ver com o facto de, ok, as coisas estão cada vez mais apertadas e as regras estão cada vez mais definidas e mais estabelecidas. Mas, no entanto, continua-se a ver muita gente a utilizar drones e a não ter o respeito por algumas regras de segurança, por questões éticas e perguntava-te como é que tu vês isso, tu como utilizador e como certificado e com formação e etc. Como é que tu regras quando olhas e vês um drone num sítio que não devia estar? É que isso mexe muito comigo e tem sido uma coisa que me incomoda muito e é por isso que eu deixei de utilizar o drone. E se preocupa-me bastante, não é? Então agora naquela corrida, no final do ano, na maratona em Lisboa, andava lá um drone, por sobrevoar a multidão, mas o que é que é possível? E não eram 250 gramas, que esse pode voar, pode sobrevoar, não é? Agora, devia ser um Mavic 3 ou um R2S, ali em cima das pessoas todas ali a correr, mexe comigo, não é? Embora tenha licença. Mas a licença não permite sobrevoar multidões, não permite. É que é isso que é uma alta... Ah, mas eu tenho licença, está bem? Pode ter a A2, que permite já aproximar no máximo 50 pessoas, a 50 metros de pessoas ou a 50 metros de edifícios, mas não permite sobrevoar. É a diferença, uma colocação superior a um A3, mas não permite sobrevoar. Mas pronto, isto é como tudo, isto... Se fosse falar com a organização, a organização dizia que não tinha nada a ver com o índice, que sou o ator do serviço, o operador, que se calhar nem está registrado na ANAC, eu diria... Digo eu, não sei, estou aqui... É cálculo, é pá. Pois, a gente também não sabe, e essa é parte do problema. Mas que ele não podia estar ali, não podia. Pois, independentemente... Com tudo legal, não podia estar. Exatamente. Nem a pedida da organização, ele não podia. Claro que mexe comigo, mas os drones estão-se a massificar cada vez mais. Mas, apesar de haver este entrave da legislação, porque acho que a legislação também veio... Para quem sabe, ou o vento tem os Phantoms, que são drones já com algum peso acima de um quilo, não é? 950 gramas, que era o limite. 900 gramas, acho que é o limite. Ou o Phantoms, ou tem os Inspires, já começa a despachar aquilo. Os Mavic 2 Pro já começam a despachar, porque já vão ficar um bocado obsoletos. Quando sair agora, a partir de 2004, em janeiro, só vão poder voar a 150 metros de pessoas e de edifícios. Claro. Que vão ficar... Só poder voar em A3. Acabam por ficar... Pronto. Fora dos petros. Fora, exatamente. Não vão poder praticamente... Começam já tudo a investir nos Mini 3 Pros, que são os Sub-250. Mas há muitas lojas como o Fnacs, como o Vortens, como outras, que querem vender. Se eu sou interessado num drone, a loja não vai chegar ao pé de mim e vai dizer, olha, atenção, para voar isto, tens de ter registro do operador na ANAC, tens de registrar na AN, para pedir autorização para cada voo. E o problema devia começar assim, não é? Mas assim, eu também quando voo ao stand, o gajo também não pergunta se eu tenho a carta. Claro, claro. Mas isso é uma... Não, ele presume que sim. Ele não tem a carta segura, não é? Não, não pergunta nada. É a responsabilidade de cada um, não é? Exatamente. Eu acho que... E o problema, e é que se calhar eventualmente o que falo, e é por isso também que eu quero focar aqui um bocadinho mais, sempre que tenho esta oportunidade, acho que também é um papel que nós podemos fazer, das pessoas que nos estão a ver, de algumas pessoas que fazem isso e que não estão certificadas, etc. As coisas mudaram, as certificações existem, os cursos existem, e nós não podemos ter como desculpa a ignorância. Claro. É como o código gastrado. Mas é a própria marca. Por exemplo, no caso da DGI, que lança também um bocado este boato, porque 249 gramas, voam onde queres, faz o que queres, não é bem assim, não é? Não é bem assim. Depois as pessoas começam a ver, ou vão a fóruns, ou vão a sites, começam a ver, realmente não é bem assim, 249, mas obrigam-me a uma formação para ter conhecimentos mínimos, exatamente. Porque aquilo, para todos os efeitos, é uma aeronave, anda no espaço aéreo, até 120 metros, portanto tem que haver cautelas relativamente a esta situação. 250 gramas? Lá de cima? É que é 120 metros em cima? Direitinhos? Aleja. Tem uma pedrinha deste tamanho na cabeça já dói, quanto mais um drone. Exatamente. É pá, pode causar, é assim, a acontecer, pode causar problemas, e se estivermos por cima de uma multidão, não é? É pá, é só uma questão de, o azar é não acertar, porque de certeza... Mas a segurança para mim é essencial. Várias pessoas me perguntaram, nas tuas fotos não aparece ninguém? E eu assim, não, não aparece ninguém, porque eu para já vou nascer de sol. Porque é para também... Não há ninguém, vê menos carros, menos pessoas, quando vão em cidade. Exatamente por causa dessa situação, porque sei que são 249 gramas, mas tenho preocupação com a segurança. E aquilo pode não matar, mas aleja-se, se cair em cima de alguém, ou os próprios retores, não é? E eu tenho sempre essa, porque aquilo é um eletrónico, a eletrónica pode falhar, apesar de cada vez os sistemas de comunicação entre o drone e o comandos serem mais viáveis, mas pode haver uma interferência, pode falhar, e então nós temos de ter sempre... Eu fiz uma vez, estive a fazer fotos para uma empresa de fogos de artifício aqui em Oeiras, e o dono da empresa estava a utilizar drone, aquilo cheio de milhares de pessoas, e o gajo com o Mavic 3 ou o Mavic 4, já não me lembro o que é que era, um Phantom 4. E o gajo está com o drone lá no... e de repente, olha o drone, epá, não sei onde é que ele foi parar. Desapareceu o drone. No meio de Oeiras, no meio das casas, no meio de não sei o que, com o vento que o sol lhe dá. E até hoje nem sei, se o drone veio a aparecer ou não, e depois, como o drone não está registado, ninguém sabe quem é, a responsabilidade não é de ninguém, epá, isso se calhar causou estragos ou problemas. mas relativamente à fotografia de drone, de paisagem com drone, há alguma técnica específica que tu gostes mais de utilizar? Como é que é aí o teu... Isso depende muito do que eu estou a fotografar. Às vezes o top-down resulta bem, outras vezes não resulta. O top-down é que ele está mesmo de cima para baixo. Outras vezes não resulta. Muitas vezes é a hora que eu estou a fotografar, é a luz, é o motivo. Já conseguimos controlar a velocidade do obturador e o diafragma? No mini ainda não. No mini só temos controle do ISO e controle da velocidade, da obturação. Mais do que isso não. Mete filtros no drone para... Se quiser fazer vídeo, mete filtros. Isso para fotos não fazes? Para fotos mete um polarizador quando necessário. Mas é difícil já utilizar o polarizador em terra quanto mais no ar. Exatamente. Porque tem que procurar ali a posição para o ângulo dos 90 graus da fonte de luz para ele funcionar. Acaba por ser difícil. Mas os filtros para a fotografia costumo dizer que não vale a pena investir em filtros para a fotografia porque não resulta. O melhor filtro é a luz. Isto no drone, não é? No drone. Na câmera, sim. Se for alguns motivos... Não digas isso porque é como embaixador de uma marca de filtros. Exatamente. Mas atenção. Já estraguei muitas fotos ao princípio com o polarizador porque não resulta sempre e temos de ter cuidado com as vinhetas que eles criam, não é? Eu sou alérgico cada vez que... Porque tudo que é fotógrafos de carros acham que o segredo é usar o polarizador e eu não uso. Tico que embirro que aquilo que é coisa doida. Porque funciona numa foto e eu mudo um bocadinho. Claro, e já não funciona. E a gente tem que andar ali constantemente. E é preciso que estejas no ângulo correto relativamente à fonte de luz porque senão aquilo não funciona. À fonte de luz, aquilo só funciona praticamente a 90 graus. Eu utilizo na fotografia de paisagem e utilizo numa cascata para retirar o brilho das pedras ou utilizo num fundo num lago para retirar o reflexo da água. Basicamente é isso. Ou, por exemplo, na nevoeira aqui na Serra de Sintra os verdes e os... Portanto, a saturação aumenta os castanhos. Os céus já não gostam muito porque é mais difícil trabalhar porque cria sempre vinheta. Num dos cantos aquilo cria sempre vinheta. Se for azulinho. E eu não... Os céus não gosto muito. Portanto, utilizo quando tenho que utilizar. Não é aquela questão de... Muito jeito, às vezes, em miradores quando tem separador de vidro para tirar o reflexo do vidro. Pronto, há muitas situações que são úteis que não é para usar sempre. Exatamente. Tens alguma área por um sítio que seja teu, entre aspas, que seja o teu? Ponto-vasta a gama. Ponto-vasta a gama. É a minha. É a tua? Exatamente. Ah, pronto. Desde 2015. Ah, sim. Não sabia. Exatamente. É o sítio que eu, quando não tenho mais nada para fotografar, nas cheias de sol. Sim. Nas cheias de sol. E quando não tenho mais nada para fotografar, há-se comer à mídia. E aquilo não esgota? Não, porque ele tem um passadice enorme. Não sei. Sabes que o primeiro, o único, o primeiro e único nas cheias de sol que fotografei na minha vida foi a Ponto-vasta a gama. E é, para mim... Tens sorte ou não? Não, não estava muitas nuvens. Então, um dia limpinho por acaso. Não foi muita sorte. O que é que eu ia dizer? É como a fotografia da lua. Para mim, a fotografar a lua, acho que grava aquilo uma vez. E está feito. Mas não é bem assim. A comparação não está muito bem a ver. Devo explicar. Pois, a de Vasta a gama talvez não seja. Eu, sinceramente, não me importo. Eu já se referi-se centenas de vezes ao Ponto-vasta a gama. Mas não tenho nenhuma fotografia igual. Acredito que sim, como é óbvio, não é? A ponte mantém-se. Mantém-se. Mas a maré varia, as nuvens variam, E para mim, o grande desafio é procurar sempre composições, enquadramentos novos. E já conseguiste-te na ponte? Mesmo na ponte? Na ponte. Ainda não. Tu sabes o que é que tens que fazer? Não sabes? Exatamente. Uma maratona. Já fiz, já fiz. Mas, acaso, até tenho lá uma fotografia na ponte. Mas é de grupo. Pois, exatamente. Tens é que ir. Undercover. Exatamente. Mochilinha. Ah, espera aí que eu já te digo. Só que depois tens 20 mil gais na ponte. Exatamente. Para estragar a foto. Está muito trabalho de tirar-nos de Photoshop. Photoshop. E depois com o drone também, a coisa também já é mais complicada. E qual é o desafio principal que encontras quando fazes fotografia com o drone? É não haver pessoas? O desafio. O desafio. É procurar sempre visões novas do assunto que eu estou a fotografar. Muitas vezes procuro... Tenho que voltar mais que uma vez ao local. Uma coisa é que nós estamos a ver num ecrã pequeno depois em casa. Se calhar mais um metro para o lado ou mais um metro abaixo já consigo outra panorâmica. E acaba sempre... Por isso é que eu estou a dizer não me importo ir mais que uma vez ao mesmo local porque vou sempre explorando e vou refinando o spot. Faz acertando a coisa. Fazes registro da localização do drone. Sabes ali as coordenadas. Se ele diz as coordenadas. Até as coordenadas da foto. E é cá por saber onde é que eu vou. Da próxima vez aonde é que eu vou e a que horas é que eu vou. Na posição do sol. Utilizei o Photofields ou Sunsurveyor. Consigo saber exatamente naquele dia que o sol está alinhado. Então já... Porque o planeamento não sei se depois vamos falar disso mais tarde em promenar. O planeamento é o segredo de uma boa fotografia. E depois o planeamento é que ser acompanhado. Planeamente. A preparação. A preparação. A segurança. Analisar as condições de vento. Se há vento. E mais quando estamos a falar com drones sobre 250 qualquer mínimo vento. Tu tens uma fotografia pensada antes de ir para o caos? Eu uso muito o Google Maps. Que gira. Eu utilizo muito o Google Maps e vejo sempre... Eu tenho isso no meu curso e expliquei isso tudo e me volto... Eu normalmente a fotografia de paisagem é sempre pensada e planeada. E há muitas que eu só consigo fazer passar de 4 anos, 5 anos tenho as anotadas e assim quando for aquele spot tenho que ir lá naquela altura tem que ser naquela altura do ano porque o sol está alinhado com o pontão ou que a maré está naquele ponto certo. E inspiras-te também em fotos de outras pessoas de certa forma. Também. Isto é sempre uma forma de nós não copiarmos mas evoluirmos e irmos apurando a nossa qualidade visual e o nosso sentido estético é muito importante vermos porque podemos identificar-nos ou não com a foto gostarmos ou não gostarmos mas depois vamos criando o nosso estilo com a fonte de visual que nós vamos... E acontece-te uma coisa que é ir a um sítio fazer fotos e não sair de nada de especial? Muitas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes. E o que é que fazes essas fotos? Publicas? Se queres que eu te diga comprei o NAS comprei o NAS e vou guardando eu tenho lá Não, não partilho não partilho E por acaso ainda estava a ver tenho já cerca de 50 mil fotos 50 mil fotos no NAS e é assim enquanto vamos ter espaço vamos metendo lá o lixo e não vamos preocupando de limpar mas já são gigas valentes e nós ao longo ao princípio publicava tudo agora vou publicando daquelas que me orgulho que me dizem alguma coisa que me dizem alguma coisa porque nós vamos evoluindo e vamos chegando a um patamar de técnica depois não queremos também E o que é que sentes? Como é que lidas com a possível frustração de teres ido uma manhã inteira ou uma tarde fazer fotos e não teres ido nada? Não, para mim é o contacto o ar a paisagem é um bocado é que o sol passei e conta quantas vezes é que eu já não fui aqui à Serra de Sintra à procura de nevoeiro e não via nevoeiro ou chegar lá e pronto dou-lhe uma volta com um mochila e o tripé às costas e o contacto com a natureza respirar o ar E acreditas que parte do segredo pode ser isso que é uma das coisas que eu defendo nós só somos nós somos tão bons fotógrafos quanto as fotos que nós publicamos se nós publicamos tudo aquilo que fazemos o nosso nível começa a baixar concordo plenamente mas isso é uma evolução normal de todos os os fotógrafos que andam ao longo dos anos cada vez vão publicando menos fotos e só aquelas que realmente mexem que dizem alguma coisa esta aqui está boa publicada estética e tu quando olhas para fotos antigas consigo ver a evolução e ficas naquela não mas gostas de deixar lá para sentir a evolução da coisa e acompanhar no meu Instagram já tem cerca de 800 fotos ver as primeiras e ver a evoluir é engraçado é engraçado porque nós vamos aprendendo técnicas novas vamos aprendendo a parte de edição que é sem edição já vamos falar sobre isso e principalmente tanto em termos de composição enquadramento em termos da parte de edição vai-se quem quer aprender tem tudo na mão para poder aprender exatamente bem vamos fazer o nosso primeiro intervalo mas tu como és o homem da mochila às costas é a tua cena tu andas porque quando é malta de estúdio não vale a pena porque eles tinham que trazer o estúdio tu como és o homem da mochila dá para trazer umas coisas então temos aqui a tua baby que é uma 6D Mark II e tens uma 1635 qual que o eu 2.8 que é o teu temos o teu kit é aquela de paisagem é o que tu usas mais exatamente esta bateres ali uma wide não é? exatamente para captar normalmente sempre nos 16mm sempre nos 16mm que é para apanhar ali o máximo possível e estás satisfeito com esta 6D Mark II? essa foi a substituta da 70D em 2018 quando saiu foi um salto grande passado uma máquina crop para uma máquina full frame foi um salto muito grande e desde essa altura que eu uso e estou satisfeito com ela para o meu tipo para o teu tipo trabalho para o meu hobby estamos a falar de tempo de hobby não é? tempo de profissional para o meu hobby serve-se os 25mm e para a paisagem é impecável porque uma das questões aqui relativamente à câmera é também os pontos de focagem que tem que não tem muitos e hoje em dia agora com as mirrorless a coisa está na parvoíça de temos quase o sensor todo para focar mas em paisagem o ritmo é tudo muito mais calmo é tudo muito pensado se eu perguntar aqui uma coisa a ver se tu fazes como eu ensino digamos assim tu quando quando chegas ao local como é que é o teu workflow assim que ok vou fotografar aquilo o que é que eu faço? para já tenho o tal planeamento prévio já saber onde é que vou fotografar exatamente qual é qual é mais ou menos a posição que eu vou estar em função da direção do sol da hora da ambiência local depois largo o tripé largo a mochila e vou com a câmera vou dar a minha voltinha porque isso é um dos grandes erros também já aprendi também com com às minhas custas não é? aquela coisa de chegar a usar o tripé e começar a ficar logo agarrado e preso exatamente que é o primeiro erro era só isso que eu queria eu sabia que sim é um erro crucial de maneira que vertical horizontal cada vez estou ou por acaso agora tenho que reparar cada vez estou a fotografar mais na vertical estamos todos redes sociais exatamente já estamos a filmar na vertical já estamos a filmar na vertical o próprio drone já está filmando na vertical mas tem outro impacto no instagram não se fala mesmo no facebook tem outro impacto a fotografia na vertical por exemplo no ecrã computador horizontal sem dúvida mas nos telemóveis nos telemóveis cada vez são mais usados no instagram nos 4x5 é o que tem mais é o que ocupa mais espaço o 9x16 é o que ocupa o telefone todo para a história e sabes que eu quando faço fotografia de paisagem sempre fui muito para o vertical sempre gostei muito daquela daquele ângulo de tempo ter uma rocha um calhau no primeiro plano e dar ali esse primeiro plano é fundamental porque uma fotografia sem primeiro plano interessante não resulta aliás sem os 3 planos pelo menos o plano da frente o do meio o plano de fundo para conseguires dar aquela profundidade é uma das tuas preocupações obviamente está sempre ali mas pronto queria confirmar essa questão de andares com a câmera na mão à procura do ângulo ali em live view eventualmente às vezes até com o telemóvel o telemóvel porque já consigo fazer não tenho o wide em termos de abertura ultra wide mas acaba por ajudar antes de sacares ali porque se nós montamos a máquina no tripé ficamos presos só depois de encontrar o ângulo é mesmo aqui que eu vou pôr o tripé é um bocadinho mais baixo acaba por ser muito mais fácil depois repara que tens aqui um filtro da Nisi é só a porta de pulizador fala-nos um bocadinho desta questão da utilização de filtros em fotografia de paisagem tu começaste logo desde o início a utilizar como é que foi esse processo? em 2015 foi quando comecei a fotografia de paisagem comecei logo com o filtro aliás naquele workshop fixe já se falava de filtros longas posições e aquilo ficou logo assim engraçado pintar com a luz fazer aqueles arrastamentos e comecei logo a utilizar filtros não ainda com a Nisi na altura era Cocã que eu usava custava um balú de quase 200 euros cada filtro aquilo era uma coisa caríssima mas com 10 stops que era para dar logo ali 4 minutos 5 minutos de exposição foi na Ponte Vasta Gama primeira foto ficaste fascinado e tive sorte e é aquilo que dizia se foste numa altura não tiveste sorte com o dia e não conseguiste não a mim o meu problema é mesmo levantar antes do ponto sabes que o meu também era sabes que o meu também era eu só não tive olha mas sabes que o meu também era eu sou capaz de estar às 2, 3 da manhã e no dia estar às 4 da manhã às 5 da manhã para ir fotografar é normal pronto isto vai se se calhar já estou a uma idade mais avançada já dormes menos já dorme menos mas é verdade acabas de ter sempre isso mas acaba por noto que essa dificuldade que eu tinha a levantar é uma coisa que te move como é óbvio para fotografar também e depois não é isso e depois combino sempre com alguém claro não posso falhar não posso falhar acaba por ser sempre ali um compromisso então sentes que a importância dos filtros é não a importância dos filtros é fundamental não é fundamental hoje em dia eu consigo fotografar sem filtros com um blending qualquer um consegue mas sabes que mas eu gosto de fazer uma fotografia única para chegar àquele eu gosto de fazer só uma fotografia o registro não gosto de blending não gosto de fazer 3 ou 4 às vezes tem que ser tem que fazer um stacking porque tenho ali o primeiro plano a menos de 50 centímetros e tenho que focar depois tenho que fazer uma série de focos com várias profundidades de campo às vezes é inevitável tenho que usar várias 3 ou 4 fotografias e fazer luminos técnico agora fotografia sem essa necessidade eu gosto de fazer uma fotografia única esta não é nenhuma máquina é uma entrada de gama no full frame mas hoje em dia a máquina já esta também já consegue fazer com um alcance dinâmico já bastante bom eu consigo ali puxar pelas sombras sem fazer grande ruído e com uma fotografia resolvo depois com os filtros gradientes já consigo aí puxar e buscar o céu às vezes não resulta tão bem quando há por exemplo a ponta de faixa da gama ou um edifício qualquer que escurece que já me escurece o objeto já não resulta tão bem mas pronto temos que adequar e saber adequar também utilizo filtros reverse que são aqueles que é ali a 50% máximo densidade e depois vão clareando para cima ao contrário fazer fotografias com horizonte linear resulta muito bem pronto isto acaba por ser sempre com a prática e é muito fácil de utilizar já fiz alguns já dei alguns workshops também de filtros e as pessoas acabam por sair 3, 4 horas estão a saber utilizar eu vi fotos duas em que tu fazias referências a vários filtros vi numa foto que estavam lá referências a 4 filtros os filtros como sabes a qualidade do vidro é muito importante na altura em 2015 havia marcas de filtros tu fazias a foto ficava ali com um color cast vermelho e olhavas para aquilo e não sei o que então os de longa exposição aquelas aquelas das cidades destop ficavam rostos vermelhados adulteravam a fotografia toda hoje em dia hoje em dia já não é assim a qualidade dos filtros são em vidro antigamente eram resina e eram pronto não tinham a qualidade ótica que os filtros hoje em dia têm eu chego a utilizar às vezes 3, 4 filtros com o apoderizador e não há e não noto de grande há sempre degradação mas não é significativo e eu consigo tirar proveito e o que tu perdes e o que tu ganhas acaba por compensar e agora relativamente a drones deixa eu pegar aqui no aranhice temos aqui um DJI este qual é? é o 3? é o Mini 3 Pro sim o Mini 3 Pro que isto é recente é RIM eu saio em maio do ano passado já vai fazer quase um ano isto está todos os gás também saem 6 meses lançam um mais ou menos um ano isto já fotografa RAW não é? esse já o Mini 2 já fotografava RAW o anterior era esse tinha quantos megapixels? esse é 12 eles mantiveram sempre os 12 já parece o iPhone mas o sensor e o telefone não para e o sensor qual é o tamanho dele? este sensor é quase uma polegada é quase uma polegada pronto e o sensor tem evoluído muito desde o Mini 1 até o Mini 3 Pro tanto em termos de abertura que este já é 1.7 o outro era 2.8 tanto em termos de abertura como em termos de luminosidade conseguem conseguiram evoluir evoluir bastante isto é mínimo mas eles têm os 48 mas é os 48 aquele quadbuyer aquele sensor pá eu não gosto já experimentaste? já já não resulta principalmente em fotografias com pouca luz o 12 é brutal o 48 é sim exatamente divido o pixel em 4 e depois não sei o que cria sempre artefactos não é tão aqui a fotografia de pouca luz quanto maior por isso é que a 6D é R6 exatamente tinha só 20 megapixels exatamente porque o pixel era grande porque como o sensor continua a ser grande mas tem menos pixels eles são maiores captam melhor luz e aqui é exatamente a mesma coisa é embora e não é um sensor muito mais pequenino nesse que é uma polegada é uma coisa minúscula mas a capacidade a DGI e tudo aquilo que faz é importante e tens o comando passa-me aí por favor o comando que traz foi uma inovação também que eles que eles fizeram agora que é o DGI RC que pronto e que é Game Changer exatamente a qualidade o outro não é um RC um Pro mas pronto já tem muita qualidade e brilha a nível de luz 700 lúmen o outro é 1100 ou 1200 o Pro mas a hora que tu costumas fotografar sim sim a hora que eu fotografo até a baixa luminosidade não interessa e se dá-me para 5 ou 6 baterias sem problema nenhum não tem problema nenhum a carga 5 ou 6 baterias a carga portanto a carga deste dá para 5 ou 6 baterias do drone ainda sobra ainda sobra se não utilizar a luminosidade no máximo só que este comando a grande vantagem que tem o outro ficava com o telemóvel acoplado é que eu tenho os comandos todos de abertura de velocidade já tens tudo ISO câmera para baixo para cima portanto tem tudo aí uma coisa que me fascina na fotografia de drone é aquela cena de a gente estar aqui sabes que eu sou não sabes que eu sou jogador da Playstation e o que me permite guiar ou operar nós somos operadores não somos pilotos operar o drone é eu ponho os comandos iguais a como eu jogo Playstation ou seja os jogos de tiros os jogos de tiros a forma como eu a primeira vez que peguei no drone não estava igual ui quando eu meti o drone como eu jogava Playstation e isto é no modo 1 isto é o modo 2 e depois é como fotógrafo a gente espera aí é só rodar a câmera a gente está sentadinhos ou está ali na boa só tem que meter a câmera no super agora vou abaixar agora vou virar para ali pá a gente consegue ir acertar se não houver obstáculos evento evento e coisas espera não vou pôr aqui está aqui a regra se tivéssemos ampliado o tripé a gente com o tripé a gente depois dá um trabalheira do carácio com o drone não a gente consegue ir aproximar fazer vários ângulos eu uso de vez em quando nas fotografias que faço para a revista uso de vez em quando uso o drone agora já não tenho um drone ativo o último que tive enchei-o contra uma parede era um M2 Pro? não era um nem sei nem sei era um era um era um Mini mas já não sei qual eu pá deixei de acompanhar muito mas só 3 o Mini 2 e Mini 3 era agora o Mini 2 talvez era cinzento escuro mas pronto e aconteceu ainda tenho um Phantom 3 está lá dentro da mochila deste tamanho é muito portátil está lá está lá e há de lá ficar dentro da mochila coitadinho já desatualiza décimo não há nada a fazer então este é de certa forma é o que eu estou aqui depois utilizas fotografas com 70-200 não? também só que eu tenho a 70-200 2.8 com o estabilizador aquilo é aquele e meio de lente e não é muito não é muito portátil mas já já o ano passado nos Açores em algumas alturas fiz caminhadas 14 km com aquilo às costas e a mochila mas pronto para fazer a ES-70-200 a F4 é o ideal que ela é vizinha para a paisagem agora como esta como tenho esta 70-200 2.8 que também gosto de servir de esporte o meu filho jogou a basquete muitos anos então aí precisas de realmente bom equipamento então quando passei para a 70-200 2.8 e para a 6D eu tinha a 70D quase que tinha para afastar por causa do ponto 6 em termos do crop e então mesmo com esta com esta câmera fazia fotos bem boas bem boas com a 70-200 2.8 fotografar em um pavilhão não sei se já fotografaste é muito complicado é o pior cenário quando há luz a entrar e não sei é o pior cenário porque tens a ação com luz fraquinha só no estádio da luz no pavilhão é que consegui fotografar a inovação ali agora hoje em dia a coisa já está mais facilitada com as câmaras aquela luz era artificial natural tudo misturado aquilo era muito complicado mas com a 70-200 2.8 eu consegui fazer agora eu com a R6 e agora no último comparativo que fiz para o YouTube tirei fotos ao OK a 25.000 liso R6 já a 2? não não a 1 com 25.000 liso e não passa nada a 4.000 de segundo a fotografar OK a 4.000 de segundo a 2.8 e com 25.000 liso 20.000 porque os sensores agora permitem isso é melhor do que uma lente luminosa é um sensor a sério porque aí porque tu tens os 2.8 mas 2.8 se não tiveres ISO metes 1.600 numa câmera numa 70D eu ali no pavilhão punha velocidade 1.500 punha abertura 2.8 e depois é o EZerox que desce às vezes chegavam aos 6.500 sim mas só que 6.500 já é um bocado já é um bocado em alguns sensores já é complicado mas esta até se aguenta bem em termos de ISO até se aguenta muito bem quantos megapixels tem? são 26 mas aguenta-se bem anterior acho que era um bocadinho a 6D o problema dele era um bocadinho melhor em termos de ISO mas a nível de de pontos de foco aquilo era só tinhas um ponto cruzado só o ponto do meio esta também não tem muitos mas também fazia só um ponto central para fotografar o básico mas era surreal a 6D tinha 9 pontos de foco em que só um é que era cruzado ou seja, só um é que focava em movimento para a paisagem não há stress sim, sim, sim ele está tudo parado agora para fotografar o desporto e agora vamos falar um bocadinho de edição trabalhas com Lightroom Photoshop ou tens outros eu trabalho essencialmente Lightroom Photoshop recorro quando tenho que fazer algo retirar alguma coisa ou dar uma correção em termos de perspetivas que nos drones é muito importante a questão de perspetiva e é uma das maiores dificuldades que às vezes tenho em fotografar com drones porque é assim esteticamente aquilo é o correto estamos a ver ali a 45 graus há sempre há sempre ali uma distorção em termos dos prédios por exemplo ficam assim um bocado parecem a tombar ou a convergir normalmente ficam a divergir fica assim sempre um bocado estranho eu tento ali corrigir ali um bocadinho mas é aí o Photoshop e o Photoshop com a ferramenta pá, tem que ser é que ir lá porque só com a ferramenta do Lightroom de endireitar não dá não dá porque corta muita imagem não, corta e não acrescenta corta e não acrescenta e distorce e torna embora agora já esteja a acrescentar ainda não é a mesma coisa que o Photoshop sim, sim mas não é tão eu no Photoshop consegui só aquele elemento e fazer a correção eu não tenho que fazer tudo meter lá aquelas barras faço uma máscara e alinha só o que eu quero e resulta melhor muito bem então a parte da edição é importante é Lightroom e tens truques cenas tuas coisinhas pormenores perdes muito tempo eu gosto muito de editar gostas muito é uma grande vantagem muita gente senta-se e diz eu gosto tanto de editar como de fotografar andar na rua mas não há pessoas que sentam-se e não têm paciência porque a aprendizagem de edição requer muita repetição eu nunca fiz nenhuma formação em Lightroom nem Photoshop a formação que eu tenho ou os conhecimentos que eu tenho é no YouTube vejo alguns canais desde o princípio vou seguindo e vou praticando é ver, praticar ver, praticar e vou assimilando sempre tirando o que melhor para mim tem em cada um e vou construindo o meu estilo eu gosto de imagens mais contrastadas coloridas há pessoas que gostam de coisas mais soft pronto depois vai do estilo de cada um de cada um mas a edição é sem dúvida muito importante quer dizer tu se não editares uma foto hoje em dia estás completamente às vezes as pessoas perguntam mas fotografias isso com o Mini 2 ou o Mini e JPEG pá, mas isso eu tenho o Mavic 2 Pro e não consigo porque a edição consegue dar sempre ali aquilo que tu fazes com o fecheiro é muito importante pode fazer um bocadinho o ruído mas depois temos as ferramentas para eliminar o ruído e depois também o ruído no Instagram pois também mas no Facebook que a imagem é maior já se nota já se nota e acaba por dar outra realça outra brilha às fotografias que só com às vezes até se consegue às vezes até se consegue com a luz ideal quase não fazer nada sim quando é se fostes para a Noruega fotografar o Porto Sol lá à meia-noite não precisas de nada pois, exatamente desde que haja ali muita porque aquilo é assim as cores estão lá todas aquilo é só é só às vezes a maior dificuldade que eu tenho e principalmente nas horas que eu fotografo que essencialmente nasceu do sol Porto Sol mas mais nasceu do sol é a diferença de luminosidade no caso dos sensores pequenos como eu não tenho aquela gama dinâmica tão grande muito reduzida é a diferença de luminosidade que eu tenho que expor para o céu e tenho que expor para a terra para o nível do sol e depois aí tenho que fazer um blending dos dois porque não vou conseguir tenho que fazer das duas uma porque se começa ali a abrir as sombras se expõe para o céu fica cheio de ruído e fica tudo arrebentado e não sentes que o nascer do sol eu acho que o nascer do sol as cores não são tão bonitas são mais bonitas são mais bonitas a terra-feira está mais limpa é mas o nascer do sol acaba mais depressa que o pôr do sol é mais ou menos a mesma coisa é normalmente costumo fotografar quando o sol aparece no nascer do sol para mim que morreu isso já morreu mas isso já tomou o material está bem mas no pôr do sol quando ele ainda se está a pôr ainda podes usar isso é hora dourada isso é aquela hora dourada é que não há hora dourada de manhã a hora dourada a hora dourada normalmente é assim eu costumo fotografar estar nos locais para fotografar uma hora antes do nascer do sol apanha ali o final da hora azul e depois ali mais meia hora antes 20 minutos antes do sol nascer e depois do sol nascer isso é tudo a hora dourada apanhado ali mas já não tenho tanta força eu acho que o gajo já arrebenta também com uma força do caralho a força depende daquilo que nós queiramos e para que lado estejamos a fotografar se eu estiver a fotografar de frente para o sol para fotografar antes do sol aparecer certo mas muitas vezes se eu estou a fotografar de costas para o sol eu quero é aquela hora dourada aqueles amarelos fortes mas eu ao pôr do sol consigo fotografar de frente para o sol e o sol está a laranja e ao nascer do sol o gajo põe-se de fora e ele está branco já não estou depende depende é pá isto é metrologia já andei tenho várias aplicações para participar isso depende quando eu vejo ali aquele burro então é falta de experiência minha a falta de depende até a altura do ano no verão as cores mais quentes os amarelos exatamente no inverno são mais frias mas a atmosfera está sempre mais limpa no nascer do sol para ti também o outono e a primavera são as melhores alturas quando há aquelas aquelas camadas da atmosfera umas ainda tão frias e mesmo em termos da natureza das árvores aqueles dourados no verão é tudo muito laranja no verão no verão não há nuvens não há nuvens não há nada é assim é um princípio que eu tenho básico não há nuvens não fotografo não fotografo porque o que distingue as fotografias dentro do mesmo spot é as condições de nuvens não é que a Joana é apaixonada por nuvens ela vê nuvens às vezes e fica tem que ir fotografar aí todos os dias e sabes que depois fica aqui um defeito profissional às vezes vou para o trabalho e vejo aqueles ih, é aquele céu andas sempre com o equipamento não ando com o equipamento mas olha o que eu estou a perder olha o que eu estou a perder acontece-lhe mesmo estou sempre a olhar estou sempre a olhar faz na mesma faz na mesma já estás a ganhar mofo é que qualquer dia começa a habituar-me a ficar na cama até tarde mas o dia rende mais estás a ver seis de manhã às cinco da manhã tua família ainda está tudo a dormir quando tu chegas trago pãozinho ou para aquele almoço pois que é para não se chatear e depois é aquela hora não interfere muito com a família vou de manhã saio quando chego está tudo a dormir ainda ou já está acordado depois o porto do sol é a mesma coisa é a mesma coisa acaba por ser assim mas o porto o nascer do sol é silêncio completo pois não há ninguém não vejo ninguém não há turistas a tirar fotos não há carro nada, nada, nada os que encontram são sempre os mesmos que andam lá os pescadores e apanhas os pescadores também de manhãzinha não sei o que pá, sim senhora mas é preciso gosto projetos agora para pôres a máquina a mexer mais o que é que estás a eu por acaso era aquilo que eu tinha dito tem-me sugerido em páginas do Facebook em Instagram que eu acompanho quando é que fazes um curso que eu gostava de drones do princípio ao fim desde a parte do planeamento até a parte de edição e a parte da exportação da fotografia com um processo todo de... a gente era capaz de fazer aqui uma coisa gira sabes que o meu projeto e o meu conceito na minha escola de fotógrafo freelancer a ideia e daí ter separado o nome da escola do meu porque antigamente os meus cursos estavam associados ao meu nome e eu agora separei e passei a escola para fotógrafo freelancer porque a minha ideia era fazer este curso base este fotógrafo freelancer em que tu tens uma subscrição vitalícia e compras uma vez tens acesso a todos os cursos da escola todos os cursos novos que entram mas a minha ideia é convidar fotógrafos especializados em áreas específicas em que eu embora possa ensinar o BABA não tenho portfólio nem tenho experiência suficiente para criar um curso eventualmente o que a gente podia tentar fazer era criarmos um curso de fotografia de paisagem com drone em vídeo em que nós fazemos a questão aqui financeira 50-50 eu e a Joana filmamos e editamos nós estruturamos os dois estruturamos o curso para que o faça sentido e queremos um curso online e pomos isso no mercado pomos na minha escola à venda tu espalhas eu espalho espalhamos por aí filmamos um curso do início ao fim com tudo com a parte de segurança com a parte de legislação com esses princípios todos com a paisagem nós acompanhamos-te micado depois podes podemos filmar os vídeos de edição também aqui fazer uma coisa certinha bonitinha e pode ser um projeto interessante porque eu não te conhecia e quando vi o teu trabalho vi como é que este homem não sei quantos seguidores é que tu tens mas acho que não era assim nada no instagram são 8 mil e tal 8 mil não faz sentido mal nós vamos deixar os links todos vamos eventualmente também depois fazer um videozinho para o youtube para pôr as redes a crescer e vamos tentar ver se este projeto aqui de fazermos um curso de fotografia de paisagem com drone até para as pessoas aprenderem a fazer as coisas principalmente a parte da segurança para mim o que me preocupa mais é a parte de ter as regras todas bem definidas e a segurança e mesmo saber utilizar para não perder o drone para não ficar sem o drone exatamente tudo muita gente que o perde perdi porque não devias ter de voar foste voar naquela direção o vento estava a bateria já tinha passado eu nunca tive nenhum stress desde 2019 aliás os outros nunca tinham stress mas o teu background também é importante e sabes que a fotografia tem menos stress do que o vídeo por exemplo porque quando eu faço fotografia vou do ponto A para o ponto B faço a fotografia e regresso o vídeo é a grande causa é os movimentos este já tem sensores à frente e atrás mas não tem de lado só está ali tendo chamada fazer aquele movimento lateral ficou numa árvore ou bateu em alguma coisa a fotografia em termos de conseguirmos preservar o material é muito mais sim porque tens um ângulo para ter alguma coisa já definida vais lá pimba pimba está feito vem embora e há regras básicas se eu for fotografar um sítio novo vou lá na véspera para saber se tem cabos de alta tensão como é que se tem alguma algo que passe por ali que não deva não sei o que mais tem resíduos básicos que devem ser tendo a dizer quando no planeamento o planeamento é o mais importante disto tem que estar tudo preparado tem que estar tudo pensado e se tudo fizer bem se nós formos com o drone com as configurações corretas com as baterias carregadas se virmos as condições atmosféricas de véspera aquilo vai correr bem tem tudo para correr bem claro pode haver sempre uma interferência um azar mas se nós tivermos as precauções mínimas vai correr bem e nós vamos sair de lá com o drone de volta e com o cartão cheio de boas fotografias exatamente acaba sempre assim Pedro obrigado por teres vindo vamos falar de projetos para o futuro malta sigam as redes do Pedro vou deixar os links os links do site dele e da página de Instagram e Facebook etc deixem lá os vossos comentários se vocês tiverem alguma pessoa algum fotógrafo que gostassem de ver aqui no podcast deixem nos comentários ou mandem pelo Instagram a página do Instagram desse fotógrafo para o convidar Pedro mais um mês obrigado obrigado por esta oportunidade foi bom conhecer-te e estar aqui presente e contribuir também para o interesse pela fotografia da maneira como surgiu para mim que seja para muitos para que fiquem entusiasmados e consigam chegar aos objetivos propostos é a sua objetiva exatamente obrigado 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 obrigado